km Ah, meu senhor... Meu senhor, ei! Ei, ei! Ele, ele... Ei, ele... Você não tem o meu cara? Ele, ele... Ele, ele, ele... Ele, ele, ele... O que é isso? Você não vai falar de vocês? É muito baixo. Mas, eu vou falar de vocês na passagem. Você não vai falar de vocês e nós não vamos tratar de fazer isso aqui? Você não vai falar de Mohamed? Sim, eu não vou falar de vocês. Bom, vamos lá atrás. Você vai falar de vocês? Você vai falar de vocês tem? Eu vou tirar vocês aqui. Aqui você vai. Vai ir para ver. Aqui você vai. Você vai ficar com o homem. É isso aí, gente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.